Põe beijando minha boca com a mão na minha boca É o David M&M, tá ligado? Põe beijando minha boca, com a mão na minha boca Ela me pede, só para não, baby E vem sentando, gostou sempre pro pai E vem jogando, dilatinho, baby Põe beijando minha boca, com a mão na minha boca E vem sentando, gostou sempre pro pai E vem jogando, dilatinho, baby É o David M&M, tá ligado? Pá desse nome É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Põe beijando minha boca, com a mão na minha boca É o David M&M, tá ligado? Põe beijando minha boca, com a mão na minha boca E vem desvistando, baby Que eu tô gostando, baby Ela me pede, só para não, baby E vem sentando, gostou sempre pro pai E vem jogando, dilatinho, baby E vem desvistando, baby Que eu tô gostando, baby Ela me pede, só para não, baby E vem sentando, gostou sempre pro pai E vem jogando, dilatinho, baby E vem desvistando, baby E eu tô gostando, baby Ela me pede, só para não, baby E vem sentando, gostou sempre pro pai E vem jogando, dilatinho, baby É o David M&M, tá ligado? Guarda esse nome Guarda esse nome Guarda esse nome Guarda esse nome Guarda essa amizade A gente se prevalece Encontrou uma esposa Agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Esperando essa amizade A gente se prevalece Encontrou uma esposa Agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô rindo de ver, de ver, de ver Eu voltaria e eu pagaria Tudo que nos fez a diferença assim Não funcionou porque fui eu quem não fiz Não sei, não sei, não sei Não sei Dizem David M&M É o braço da pitaria Já ele tem sabi Não sei O moleque é sua dada Não fosse tão tarde É o braço da putaria É o braço da putaria É o braço da putaria Já ele tem sabi O moleque é foda A CIDADE NO BRASIL